Olá, Lili Divertidos! Hoje vamos embarcar numa aventura muito especial para conhecer os pinguins. Vocês sabiam que os pinguins são aves, mas eles não voam? Isso mesmo! Em vez de voar, os pinguins são nadadores incríveis. Eles usam suas asas como se fossem barbatanas e nadam super rápido embaixo d'água. Alguns pinguins conseguem nadar a mais de 40 km por hora, que é quase a velocidade de um carro andando na cidade. Os pinguins vivem em lugares bem gelados, como na Antártica. Lá faz tanto frio que as temperaturas podem chegar a mais de 60 graus negativos. Mas não se preocupem, porque os pinguins têm um casaco de penas bem grosso que os mantém bem quentinhos. Eles também têm uma camada de gordura especial que os protege do frio e ajuda a boiar na água. Legal, né? E vocês sabiam que os pinguins são muito família? Eles vivem em grupos grandes e todos se ajudam para cuidar uns dos outros. Quando o bebê pinguim nasce, ele é chamado de filhote e tem uma penugem bem fofinha. O papai e a mamãe pinguim revezam os cuidados. Enquanto um vai buscar comida no mar, o outro fica cuidando do filhote no ninho. Eles fazem isso porque são muito unidos e cuidam bem de seus bebês. Ah, tem uma coisa que é muito legal nos pinguins. Eles adoram escorregar no gelo. Com seus barrigões e patinhas curtas, eles se jogam no gelo e deslizam, parecendo até que estão brincando de escorregar. Eles fazem isso para se locomover mais rápido e também para se divertir. E olha que curioso. Existem muitos tipos diferentes de pinguins. Tem o pinguim imperador, que é o maior de todos e pode chegar a ter mais de um metro de altura. E tem o pinguim de penacho amarelo, que tem umas penas amarelas bem engraçadas na cabeça, parecendo um cabelinho espetado. Então, da próxima vez que vocês virem um pinguim, lembrem-se de como eles são incríveis. Mesmo morando em lugares gelados, eles sabem nadar muito bem. São ótimos pais e ainda adoram escorregar no gelo. Um verdadeiro show de simpatia e diversão. Se você quer mais vídeos assim, se inscreva no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo!